Olha, tem imagem melhor do que essa que o Takemoto já pegou com o Seninha, mas é um vazamento de gás monstro. Onde é que é isso, Felipe Garrafa? É no bairro do Morumbi, fica a menos de um quilômetro do estádio do Morumbi como referência, por exemplo, Datena. Um vazamento de gás, a Congás está no local, a Enel também e o corpo de bombeiros acionado, Datena. Mas gás de rua, né? Gás de rua, gás de rua, com gás, tá justo, ó, mais fogo aí também, Datena. É, não é que é mais fogo, é que aí o Takemoto está com o helicóptero de frente, mas é fogo pra caramba, velho. É fogo pra caramba. O corpo de bombeiros está no local, ali do lado, já está combatendo o fogo, né? Já está combatendo o fogo com aquela espuma química, não sei se deu um tempo, não, continua ali, ó. Ali com a mangueira esticada. Eu perguntei pra você o que era a mangueira do chão, não é, Garrafa? Não perguntei pra você? Me perguntou, mas olha só, a gente sobrevoou aquela região ali da... E não tinha fogo. E não tinha fogo. Aí a gente foi agora pra esse outro endereço e aí o fogo constatado. Então pode ser que... A mangueira estava no lugar errado. Ou tinha algum outro caso de incêndio ali, a mais ou menos três quilômetros de distância, outro acionamento do Corpo de Bombeiros, mas esse daí é o combate agora, Datena. Eu queria que tivesse alguém do Corpo de Bombeiros pra falar, um André Elias, ou alguém do Corpo de Bombeiros pra falar. Não, tira essa mangueira daí, ó. Deixa só no fogo. Deixa só no fogo aí, meu compadre. Eu quero saber como é que faz pra combater um tipo de vazamento de gás como esse aí. Porque, de repente, a alimentação do incêndio é contínua, né? Porque tem um cano de gás, o cano estourou e, de repente, algo estartou o fogo. De cima tá melhor. De cima tá melhor. Põe um de cada lado e pronto, acabou. Mas eu quero saber como é que faz pra parar, porque o Corpo de Bombeiros tá fazendo o possível, jogando espuma química ali. Mas se continua realimentando a combustão, como é que para esse incêndio aí? Como é que vai parar? Ele tem que ser mantido, parece que no perímetro, né, Garrafa? Pra não atingir nada ali perto. Exatamente. E a preocupação, inclusive, Datena, é que ali tem dois prédios. Então, já tá dentro do condomínio, aí o acesso da portaria de serviço aí deste condomínio. Então, tá entre dois prédios. A gente não há informação se o condomínio, se os moradores estão sendo retirados do local, se eles estão tendo que sair e ser evacuado esse prédio. A gente tá aguardando essa informação. Mas o fogo acontece entre dois prédios do mesmo condomínio na entrada de serviço, Datena. Cara, mas não é fogo, é um vazamento enorme. É um vazamento enorme. Deixa de cima. É um vazamento enorme. Enorme. É um buracão que abriu ali. Não sei como é que o cano estourou. Alguém devia estar mexendo aí. Devia ser obra que estavam realizando aí. E, de repente, estourou. Não tem ninguém ferido, né, Garrafa? Não, não há informação de feridos. O acionamento do Corpo de Bombeiros, nesse momento, para duas viaturas. Teve uma e precisou do reforço da segunda. Mas, pelo jeito, o fogo continua se espalhando aí nesse vazamento de gás. É, e vai continuar. O objetivo da espuma química jogada ali, acho que é para deixar com que o fogo não alastre mais. Mas eu precisava de alguém do Corpo de Bombeiros. Tem alguém para falar aí? Precisa de alguém do Corpo de Bombeiros para falar? Porque o cara entende de fogo, né? Eu entendo de fogo como eu entendo de água. De cerveja, não. De cerveja, talvez eu fosse mais perito do que qualquer um aqui para falar. Agora, de fogo, eu não entendo nada. Você entende de fogo só quando você fica, né, Garrafa? Não, não corre nem com vazamento de gás também. É, então. Quando a gente fica, a gente entende. Mas lá, o Corpo de Bombeiros, ele vai lá com a espuma química e tenta baixar o fogo, só para você entender. Para que ele não se alastre, não pegue nas árvores e tal. Eu não sei, não há risco de explosão ali, parece, porque o gás não está represado, né? Quer dizer, acho que também não há risco de explosão. Acho que não, porque o vazamento é bem aparente e bem na calçada ali. Se tivesse gás preso aí, corria risco de explodir esse troço todo aí. Conseguiu falar com alguém do bombeiro, Garrafa? A gente está tentando contato aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Atena, com o porta-voz aqui do Corpo de Bombeiros. E o porta-voz está com rouquidão? O que houve, Garrafa? Não, não, ele está tentando, está se inteirando ali da ocorrência e já vai entrar aqui. Até agora o Corpo de Bombeiros não falou, não é? Então não seria rouquidão. Mas a gente quer saber como é que faz para... A única coisa que eu quero saber é como é que faz para apagar um fogo desse aí. Porque sempre tem a retro alimentação. Ah, é o Maicon Cristo, meu amigo Maicon Cristo. Eu estou vendo esse vazamento enorme de gás aí e, Maicon, eu não consigo entender como é que se apaga um fogo que é retroalimentado pelo vazamento do gás. É como se fosse um fogareiro ali. Enquanto tiver gás, o troço continua. Tem como apagar isso aí ou só delimitar um perímetro para que o incêndio não se espalhe. Que prazer falar com o senhor, capitão. Boa noite, Datena. Prazer é sempre meu. Ô, Datena, a gente vai proteger para que esse fogo aí não se espalhe, né? Para edificação, né? Então, algo que esteja próximo ali. E o que a gente precisa agora é justamente do apoio da Enel para controlar esse vazamento. da Congás para que... Desculpa, Datena. Estou falando em Enel, estou falando errado. É a Congás para fechar o gás, né? Exatamente. É a Congás para fechar o gás para a gente não ter mais combustível, né, Datena? É. Enquanto tiver gás chegando, alimentando esse incêndio aí, a gente precisa desse apoio deles para controlar. Olha, cadê a Congás, hein, meu garrafa? Hã? É, estamos procurando também. Dá o endereço para a Congás aí, apesar de ser sexta-feira. Sexta-feira é duro, hein? Aí você sabe bombeiro, polícia, socorristas, trabalharem pra caramba. É difícil achar esses caras aí de prestadoras de serviço que cobram uma conta um montão, né? Para trabalhar é um ratinho, mas para cobrar é um leão. Então, a Congás tem que fechar aí o vazamento, senão não adianta aquilo que eu falei. Então, tem lógica aquilo que eu falei. O que o bombeiro está fazendo aí é um trabalho paliativo de delimitar esse fogo todo num perímetro. Porque, se não, já tinha pego fogo em árvore, sei lá o que mais. Risco de explosão aparente acho que não tem porque o gás não está represado, não é isso, Baicon? Exatamente, Datanis. Enquanto a gente tem esse vazamento de gás, o gás ele é queimado, né? A gente extingue esse risco aí. É, vira uma chama piloto, né? Vira uma espécie de chama piloto, né? Vira uma espécie de chama piloto. Onde é isso, Garrafa? Repete o endereço aí. E a referência é fácil, é perto do estádio do Morumbi. Então, não tem como errar, até na rua Pedro Gomes Cardim, uma travessa da Avenida Jorge João Saad. É que nem você querer apagar o fogo do inferno. Se você não fechar a tubulação de gás e esses bombeiros têm uma coragem, meu amigo, eu não passo nem perto desses caras aí em termos de coragem. Nem acender churrasqueira, eu gosto de acender churrasqueira. Que, aliás, tem que tomar cuidado que tem muito acidente com churrasqueira. Mas olha onde eles vão, eles vão no foco do incêndio. O que podia fazer era jogar a terra ali em cima e tal, mas o gás é muito volátil, ele passa pela terra. O que tem que acontecer... Ih, rapaz, parece que está aumentando, hein? Parece que está aumentando o negócio ali. Deixa só a imagem de cima, meu compadre. Deixa só a imagem de cima, porque o bombeiro está ali, ó. Tem três, quatro homens no corpo de bombeiros ali dentro, ó. Que coisa absurda. De uma hora, essa espuma química vai acabar. Agora, cadê a Congás, hein? Repete o endereço para a décima quinta vez para ver se alguém da Congás aparece aí para fechar o registro, pô. Tem que fechar o gás daí. Senão, sei lá o que vai acontecer. O risco que correm os homens do corpo de bombeiros é enorme. É calculado, os caras estão com paramento e tal, mas é... Não tem jeito, tem que fechar o gás, né, Maicon? Exatamente, Tatiana. A gente precisa desse apoio aí para fazer essa manobra e a gente conseguir extinguir esse incêndio. Está controlado, né, Tatiana? Na verdade, não tem risco de passar para nenhuma edificação, nenhuma árvore próximo, mas a gente precisa desse apoio da concessionária para controlar o volume de gás local. Tem quanto tempo de espuma química aí para controlar esse incêndio, hein? Porque uma hora acaba, né? Bom, Tatiana, na verdade, a gente está usando um jato de medina. É somente água nesse jato que a gente está usando. Só água, Tatiana. Só água, né? A espuma química para apagar esses incêndios grandes é usada para quê? Tatiana, a gente vai usar espuma para líquidos inflamáveis quando a gente precisa combater algum incêndio em profundidade, que não é o caso da sua corrente. Entendi. Mas está pegando fogo quase no transformador ali, ó. Está vendo? Se pegar fogo no transformador, acaba a luz da região aí, ó. Olha lá, está vendo o transformador? O Seninha está mostrando ali, ó. O Seninha diz que está com a bunda quente lá no helicóptero, para você ter uma ideia. Ele e o Takemoto. Você imagina o fogo que tem aí. Eu repito, é uma coisa de você chegar no inferno. E, aliás, tem muita gente que vai para o inferno e que já devia ter ido, mas não dá para apagar o fogo do inferno. O que me consta, não dá.